O que acontece quando o império romano se converte ao cristianismo? Os cristãos do império bizantino começam a pensar onde vamos a desenvolver nosso culto. Não pode ser um templo romano, um templo pagano, não vamos fazer um templo pagano, nosso culto a Cristo. Então eles pensam, onde pode ser? Os judeus também pensam a mesma coisa. Onde podemos construir sinagogas? Onde podemos construir cristãos? Igrejas. E começam a utilizar estruturas de edifícios públicos que se chamavam basileus ou basílicas. eram como um ministério, um lugar de reunião pública, uma sala que não tem conotação religiosa pagana. Então estamos falando aqui de uma estrutura, quando falamos de uma estrutura basilical, significa que temos uma sala, geralmente vai ter uma série de colunas, ou seja, dois laterais. Isso a gente vai ver muito na Galileia. E todas as igrejas, que se chamam ábside, é aqui um semicírculo, que está a celeste, onde se desenvolve aqui a reza, esse é o altar. A gente vai ver isso tanto em Cafarnaum, como na igreja dos pais e dos peixes. Ok? Então essa estrutura basilical, sinagogas também tem uma estrutura basilical. E não são igrejas, são sinagogas. Basilical significa que eram antigamente edifícios públicos, humanos, que não tinham a conotação de deuses, nem nada. E tinha uma sala central com dois laterais aos costados, geralmente. aqui não vemos essa estrutura, mas ainda tem uma estrutura basilical. A gente vai falar muito disso na Galileia. Perguntas? Até hoje em dia aqui se realizam missas católicas e também tem grupos evangélicos que vêm aqui a fazer alguma oração, alguma palavra e utilizam essa estrutura para cada um para o culto de cada corrente. Vamos por aqui... . . .